Te vejo nos sonhos Te vejo nas estrelas Eu sei que não dá mais Pra gente se amar Te vejo os seus olhos Te vejo a sua boca Eu sinto que você Já não quer mais sonhar Vem dizer que o meu sonho Não se acabou Que o meu mundo não vive sem amor Que você não se cansa de me procurar Que o nosso mundo não vive se a gente não se amar Vem pra mim Diz que me ama E não esquece A nossa cama Que o nosso mundo é pequeno Se a gente não se amar Se a gente não se dar Se a gente não sonhar Vem dizer que o meu sonho Não se acabou Não se acabou Que o meu mundo não vive sem amor Que você não se cansa de me procurar Que o nosso mundo não vive sem amor Que o nosso mundo não vive se a gente não se amar Se a gente não se amar Se a gente não sonhar Se a gente não sonhar Vem pra mim Diz que me ama E não esquece A nossa cama Que o nosso mundo é pequeno Que o nosso mundo é pequeno Se a gente não se amar Se a gente não se dar Se a gente não sonhar